Música Pode deixar que eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Me pergunta por que Mas se o mundo todo Aí eu tô O mundo todo assim Eu tô nesse carro Pode deixar que eu mesmo Eu mesmo samba Eu mesmo tento um pé num pé Outro na cama Eu mesmo tomo E se deixar meu chão Tá todo eu tô Eu tô no mundo E se pensar já tô Bem boa Me pergunta por que Mas se o mundo todo Aí eu tô Lá no mundo todo Assim é todo Assim caroço Ah, logo a notícia Me conta do desastre Diz que o mundo acabou Com lábios maquiados Mas eu vou lá pro outro Um e tudo de lá É mesmo A voz Tudo Um prontinho A voz Cair nesse bloco De novo Pra minha Lá e ao meu Onde a dança Eu mesmo No chão do transatlântico Uma estrela de De novo Eu com seus sons Eu sou Uma carga Que eu nunca Eu mesmo Eu sou Eu sou Parulho Parulho Passa Minha senha Passa Quem Rescura O carro Uhul Eu sou Eu sou Eu sou